É o vilão dos Fruitos Melhor canal de putaria aí ó Ten jeito não E ae GGS pô Fode 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 fode... Sem camisinho Fode 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 Sem camisinho Fando, 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 fando Fando, 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 fando Sem darme sim Estava da danada VS que te conhece Um buraca que te conhece Vou falar o proceder Sua fama dá 17 E tu gosta de um boquete Sua fama dá 17 O teu gosta de um boquete, da soma dá 17 O teu gosta de um boquete, gosta de sentar no chão Gosta de sentar no chão, da soma dá 17 O teu gosta de um boquete E aí GGS, porra! Fode, 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 fode Sem camisinha Fode, 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 f Os GS que te conhece Os Bur constellados que te conhece Vou falar o proceder Só fama dá 17 Vitor gosta de um poket Só fama dá 17 Vitor gosta de um poket Só fama dá 17 Vitor gosta de um poket Gosta de sentar no champ Gosta de sentar no champ Só fama dá 17 Vitor gosta de um poket